Muitos cristãos viajam para os mais diferentes lugares, voltam também para os mesmos lugares e alguns nunca desejaram conhecer a Terra Santa. Você é cristão? Você é católico? Faça esta peregrinação comigo que sai no dia 5 de novembro para a Terra Santa, onde o anjo anunciou a Maria, onde Ele, Jesus, nasceu, realizou os seus milagres, morreu e ressuscitou. E terminaremos em Fátima, nos braços da doce Virgem Maria. Tome esta decisão. Ligue de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, para 0 operadora 11-3257-9511. Viaje comigo! Olá, que neste momento você possa estar experimentando as graças que estão jorrando no coração de Jesus, misericordioso, com a ternura da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres. Como é que você está? Bem ou passando por dificuldades? Eu quero dizer para você que a cada dia, Deus tem o milagre que nós necessitamos. Por isso, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o seu amigo, Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. São João Bosco diz, procure fazer-se amar antes que se fazer temer. Peçamos a graça da proteção de Deus para esta semana. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Na nossa caminhada pela vida, com toda a certeza, todos nós desejamos encontrar a realização, a felicidade, a solução para aquilo que tira a nossa tranquilidade. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo, eu já li de tudo, mas eu não consigo fazer nada daquilo que eu realmente necessito. Certa vez, uma senhora me disse, eu faço terapia há anos, lá eu entendo tudo, mas quando eu volto para o meu dia a dia, os meus problemas continuam me dominando. Jesus nos dá uma ajuda preciosa na parábola do fermento. Aqui em Lucas, no capítulo 13, versículos 20 e 21, ele diz, Quem sabe você poderia perguntar o que é que isso daí tem a ver com a minha vida? Tudo, tudo, tudo. Primeiro, a farinha, se nós a pegamos em nossa mão, ela escapa dos nossos dedos. Assim acontece com a vida. Parece que ela sempre está escapando. O que é que fez a mulher? Ela colocou em três medidas de farinha, fermento. E tudo foi transformado. A nossa vida é muito mais do que a farinha. Quando nós colocamos o fermento da palavra de Deus, como por exemplo, hoje você está fazendo, nós recebemos aquela força de Deus que transforma o nosso olhar diante da vida e também diante dos nossos problemas. Jesus vai mais longe ainda porque ele diz que foram três medidas de farinha que receberam o fermento. Espírito, quantas vezes nós somos dominados por pensamentos que nos afastam de Deus. Alma, as nossas emoções, quantas mágoas, frustrações que precisam ser transformadas pela esperança, pela paz e o nosso corpo. Quando nós descobrimos esta riqueza e a alimentamos em nossa vida, como acontece com a farinha que cresce, nós também crescemos. E o sorriso, a esperança volta ao nosso coração. Deus maravilhoso, dai-nos a graça de aprendermos todos os dias a colocar o fermento da tua palavra para que os nossos problemas não sejam maiores do que a nossa confiança em ti. Creia, você é muito mais do que a farinha. Deus está fazendo o fermento crescer a sua fé. Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Em nome de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora dos Prazeres, eu quero agradecer a toda a nossa família Encontro com Cristo que foi fiel com a sua doação, com o quanto pôde no mês passado. Muito obrigado. É graças a vocês que nós estamos mantendo no ar o nosso programa. Mas nós precisamos da colaboração de todos. Entre para a nossa família. Como? Existem vários meios. Ligue de segunda a sexta-feira a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 Operadora 11 4667 4353 ou Whatsapp 11 957 71 2329 E agora você tem a novidade do Pix aonde você faz imediatamente sem gasto nenhum a sua doação. Ou você pode se associar entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br Obrigado pelo seu coração generoso. A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tem atormentado o seu lar. E para isso nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Ave Marias Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está se torne realmente na fonte da benção de Deus para a sua casa Deus maravilhoso e Deus bendito abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio as doenças o desemprego as brigas e os vícios trazendo o Senhor a tua benção e também os teus milagres Amém tome um pouco desta água que o Senhor abençoou e agora eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres derrame sobre você a benção da proteção para a sua casa Pai Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria São José o santo de todas as graças o terror dos demônios eu preparei uma promoção especial o livro O Mês de São José mais um kit de oração de São José dormindo e grátis o cordão de São José o cordão de milagres com uma oração adquira o seu demonstre o seu amor por São José ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site lojaencontrocomcristo.com.br São José rogai por nós que recorremos a vós para manter no ar o programa Encontro com Cristo e eu continuar chegando até você eu preciso da sua doação é muito simples e prático use a chave do Pix ou o QR Coach e nós vamos continuar juntos obrigado aqui é seu lugar Encontro com Cristo